Beleza pessoal? Bom, hoje eu queria abordar um assunto, fazer um comentário a respeito de um vídeo que foi compartilhado aí no WhatsApp. Eu achei legal, porque às vezes vocês não vão ter acesso e através do canal aqui vai ter acesso a esse vídeo. Não é de autoria minha, então estou fazendo apenas um comentário, que é bem válido ao meu ver. Bom, é sobre os porta-frutas, tá? Esse aqui é o porta-fruta, digamos assim, industrializado. Tem outros modelinhos que se usam para botar fruta para trinca-ferro, uma para o coleiro, botar um giló, enfim. Ele tem encaixe aqui, encaixe para a gaiola pequena e encaixe para a gaiola grande. Tem os dois encaixe aqui. Tem os que são de madeira e tal, enfim. E tem os caseiros que a gente faz, né? Quem nunca fez aí um porta-fruta caseiro para pendurar um pedacinho de milho, um giló, um chuchu. E vocês vão ver aí no vídeo que eu falei, o vídeo compartilhado aí. Não é eu que fiz esse vídeo, só estou fazendo um comentário. A respeito de alguns pássaros anilhados que acabam tendo um acidente aí caseiro com esses porta-frutas que todo criador acaba fazendo aí, né? Um pedacinho de arame. Bom, gostaria de fazer um comentário. Vocês vão ver aí no vídeo posteriormente. A anilha, eu estou com uma anilha de coleiro aqui, ó. Uma anilha de coleiro, então ela tem 2.2 de diâmetro interno. Ou seja, se eu fizer um porta-fruta com o diâmetro seja um arame de diâmetro de 1 milímetro, corre o risco aí do pássaro, tá? Depois que a fruta já está no final, vai apontar aqui a pontinha do porta-fruta, acaba correndo o risco do pássaro enroscar a anilha aqui e acaba às vezes mutilando o pássaro. Quebra a perna do pássaro, enfim, o pássaro vai ter que ser sacrificado muitas vezes. Eu, por experiência própria, já passei por isso. Graças a Deus não perdi o pássaro. Por lá, tempo eu consegui visualizar e conseguir tirar o passarinho sem maiores danos. Mas geralmente causam muitos danos. Então, exemplo, anilha de coleiro, 2.2. Você tem que fazer com arame que seja mais do que 2.2. Que aí não tem a possibilidade da anilha entrar aqui nessa pontinha. Trinca-ferro, 3.5. Tem que fazer com arame que seja, se for fazer, o certo seria esse industrializado. Se for fazer, faça com arame acima da bitola 3.5. Que aí não vai correr o risco do pássaro enroscar a anilha e ficar trancado. Como vocês vão ver no vídeo aí que eu vou passar. Exemplo, vou pegar agora esse aqui, feito com arame de 1 milímetro de diâmetro. A anilha entra. Ou seja, pode ser que a canelinha do pássaro, mesmo a anilha estando na canela do pássaro, se consiga esse engate aqui e o passarinho ficar preso aqui, causando assim um acidente aí, deixando sequelas graves na ave. Então, o recomendado é esse aqui. Mas muita gente não tem acesso. Se for fazer o caseiro, siga essas instruções. A anilha é 2.0 de tisil? Faça, se você for fazer alguma coisa, porta a fruta para ele, alguma coisa para pendurar para ele. Pode ser até aquele osso de ciba, muita gente coloca. Às vezes vem com prendedor, às vezes não vem. Coloque num arame que seja da bitola 2.0. É uma anilha de coleiro 2.2? Coloque um arame, então, se for fazer caseiro, 2.2 o arame, no mínimo. Trinca-ferro, um arame 3.5, que aí não vai ter risco da anilha estar na canelinha do pássaro e ainda assim engatar aqui. Vocês vão ver aí agora o vídeo aí que está rolando aí para todo mundo ficar com esse cuidado aí. É um cuidado que a gente tem que ter, porque a gente acaba vacilando e não pensando nessa possibilidade. Só um abraço, fique com Deus. Segue aí o vídeo aí para vocês verem. Valeu! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.